A origem do Rasengan foi revelada recentemente pra gente, e tudo isso graças a um grande evento a nível mundial que rolou. Naruto Top 99 foi um evento em que os fãs de Naruto puderam fazer uma votação para ganhar uma história única escrita pelo próprio Kishimoto. E o vencedor desse Top 99, dentre grandes personagens, foi o Minato. Pois bem, a história já está entre nós e começou de um jeito muito frenético. Fala galera, beleza? Eu sou o Everton, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo mangá do Minato, de Naruto Gaiden mais especificamente, que tá saindo aí pra gente. Se você já é inscrito, amassa o dedo no like, se você não é, já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra não perder nada. Então vamos partir pra ver como que foi esse capítulo. Jiraiya e seu time estavam cara a cara com dois Jinchurikis, Hoshi e Han. Jinchurikis da 4 caudas e também das 5 caudas, respectivamente. Os dois apareceram brevemente na história principal de Naruto, lá na época que Akatsuki ainda tava caçando as bestas com cauda. Hoshi foi morto pelo Kisame em uma batalha muito frenética que ele alegou ter sido muito difícil, e Han foi pego pela dupla Kakuzu e Hidan. Até então, nenhum dos dois tinha mostrado praticamente nada de suas habilidades em vida. E um detalhe muito interessante que vale a pena mencionar é que os dois podem lançar bijudamas, sem uma transformação completa das suas bestas com cauda. Ambos criaram as esferas gigantes ainda na forma humana e com apenas a projeção de suas bestas em volta de si. Algo que, pelo que eu sei, apenas o Naruto e o Minato conseguiram realizar dentro da obra de Naruto. O time Jiraiya foi obrigado a recuar frente a essa grande ameaça utilizando a técnica de teletransporte do próprio Minato. E essa é a primeira vez que vemos o time completo do Jiraiya com todos os adultos. No caso, mais especificamente, o time 6. Já foi mostrado apenas uma imagem deles como aprendizes em um breve flashback. A partir daí, vemos a interação de Kushina com a Kurama. Com ela sendo atormentada constantemente pela Biju para ser liberada. Um contraponto interessante ao Naruto, já que apesar da Kyuubi de fato tentar o Naruto para libertá-la, ele fazia isso de forma mais sutil, se aproveitando de momentos de fragilidade do protagonista. Outro contraponto mostrado nesse mangá é como a Kushina era tratada de forma diferente pela aldeia por ser uma Jinchuriki. Tendo em vista que o Naruto era extremamente largado e recebia visitas com regularidade do terceiro Hokage. Já a Kushina era vigiada constantemente para não sair da vila e logo que ela acordava, ela tinha a companhia de dois guardas membros da Anbu, ninjas de elite de Konoha que a lembravam constantemente de não sair de dentro da barreira. Kushina, pelo que é mostrado, tinha o hábito de sair constantemente para treinar com o Minato. Mas dessa vez, o mesmo acabou desmarcando, provocando um profundo ciúmes da parte da Kushina. Não por menos, as garotas da vila de fato falavam sobre o Minato. Mesmo nessa época, ele já devia ser um ninja muito famoso entre a vila. Mas ele não foi treinar com sua futura esposa porque iria treinar a sua mais nova técnica, que é basicamente o motivo da existência desse one-shot. Ele e Jiraiya se dirigiram ao local mais afastado da vila, longe da barreira de proteção da Kushina, para treinar aquilo que viria a ser o Hazenga. De início, o personagem ainda não tinha controle sobre a técnica, até mesmo alertando Kushina que era perigoso estar por perto. Mesmo ela querendo segui-lo, os membros da Anbu não permitiam, e foi mostrado que a área de alcance da barreira é toda a vila de Konoha. Além disso, é muito interessante porque essa barreira possui o símbolo do clã Uzumaki. Lembrando que o clã Uzumaki tem um parentesco distante com o clã Senju, clã do primeiro, segundo e quinta Hokage. Além do protagonista da obra, Naruto, que são basicamente todos os fundadores de Konoha. Ambos são descendentes de Ashura Utsutsuki, filho mais novo do Sábio dos Seis Caminhos, e mantiveram uma forte aliança até a queda do clã. Mesmo com a Kushina e a Mito, esposa do Hashirama, sendo membros do clã, nada foi muito aprofundado nesse one-shot. Falando nela, Mito e Kushina ficaram bem próximas, ainda quando Mito era viva e Kushina era uma criança. Já que Mito era a antiga hospedeira da Kyuubi, e Kushina, por ser a mais nova do clã, era próxima a receber a Bijuu. Só lembrando que o Naruto foi um dos poucos que conseguiu sobreviver à extração de sua besta, algo que geralmente é fatal. Kushina fez a mesma coisa, tendo a Kurama retirada do seu corpo pelo Obito, após dar a luz ao Naruto. E mesmo assim, ainda teve forças de usar o seu jutsu para segurar a raposa. Mas, voltando para Mito e a Kushina, Mito ensinava como Kushina deveria lidar com o peso de ser portadora da arma mais poderosa do mundo ninja. Ela ensinou que Kushina deve procurar o amor, e se preencher dele para suportar tamanho fardo. Logo após isso, vemos uma das cenas que eu achei mais bonitas de toda a obra, não só desse one-shot. Mito diz para Kushina que o clã Uzumaki está disperso, basicamente falando sobre o fim do seu clã, afundando pela arrogância de um grande poder usado no campo de batalha. Também explica que o selo em espiral, o brasão de seu clã, é destinado a fortalecer o selo dos Jinchurikis, e que ele pode ser fortalecido pelo lado de fora. Lembrando também que os Uzumakis eram um clã muito reconhecido por suas técnicas de selamento, onde até o primeiro Hokage foi visitá-los e foi ensinado sobre isso. Mito acreditava que Kushina poderia conter a raposa, e que ela era mais admirável que ela própria. Subindo a espiral acima da marca do clã Uzumaki, ficava o que Mito queria mostrar para Kushina, um local que podia ver perfeitamente a estátua dos Kajis. Mito sempre em seus momentos mais difíceis visitar o local para ver o rosto do Hashirama, e isso lhe dava forças, e também preenchia o seu corpo com muito amor. E foi isso uma das coisas que mais chamou a atenção nesse one-shot, já que a relação entre os dois não foi nada explorada no anime ou no mangá regular. Mesmo assim, Mito demonstra que amava profundamente o primeiro Hokage. Acredito que em um one-shot mostrando um pouco mais sobre isso seria muito interessante também. Mas, voltando a Kushina, a mais velha que foi de encontro ao Minato, vemos que ele estava tendo um pouquinho de dificuldade para dominar sua nova técnica. Kushina usou sua técnica de selamento com correntes para prender os dois ninjas da Anbu que a seguem, mas, imediatamente ao sair do selo, foi totalmente retentada pela Kurama. Jiraiya, nesse meio tempo, estava explicando sobre uma superstição ninja, em que ele e os outros moldam o chakra na direção dos redemoinhos de seu cabelo. Mas, ficou meio difícil para o Minato, porque ele não só tem um redemoinho, mas sim dois. Um para cada direção, impossibilitando que ele seguisse apenas uma. Mas essa foi a controvérsia que fez ele ter a ideia de como finalizar a técnica. Moldando os dois redemoinhos na mesma direção, ele conseguiu, enfim, finalizar o que ele inicialmente nomeou como espiral de vento do cabelo do Jiraiya inspirado pela esfera estilo gêmeos de sobremesa congelada. Até mesmo Jiraiya percebeu como esse nome era horrível, mas claramente é uma referência lá da Quarta Guerra Ninja, onde foi dito que ele era péssimo dando nomes às técnicas. Tobirama notou que as suas técnicas tinham um nome ridículo, e o próprio Minato desistiu de nomear a fusão do Amaterasu do Sasuke com o nome de Hazen Shuriken do Naruto. Após finalizar a primeira etapa da técnica, Jiraiya anuncia que vai partir em uma missão, algo que era bem frequente, até mesmo com o Naruto. E foi então que Minato reparou a presença da Kushina atrás de uma árvore. Obviamente, ela mentiu o motivo dela estar ali, dizendo que inicialmente o terceiro Hokage deu uma permissão especial para que ela saísse da barreira. Ela foi se desculpar com Minato pelo comportamento anterior, e o Minato acabou se desculpando com Kushina por não ter ido treinar com ela. E é nesse momento que ela acabou questionando ao Minato sobre sua nova técnica. Até então, nomeada formalmente, ele explicou o motivo da sua criação. Ele queria dominá-la o mais rápido possível para proteger Kushina, já que por estar em uma guerra, ela seria enviada para o campo de batalha por ser uma Jinchuriki. Logo, ele queria uma técnica poderosa suficiente para se igualar ao imenso poder da Kyuubi dentro dela e não perder. A instabilidade emocional que o Minato provocou na Kushina ao dizer isso, fez com que o chakra da Kurama vazasse ou acertasse em cheio. Kushina começou a ser dominada e a Kurama começou a ameaçá-la, dizendo que o Minato só queria utilizar de seu poder. Quando o selo interno da Kushina estava prestes a ser desfeito, Minato utiliza do lado de fora uma técnica de selamento para manter o da Kushina. Até mesmo Kurama elogiou, dizendo que era impossível que um ninja do mesmo calibre do primeiro Hokage pudesse existir. E a Kurama sabe muito bem de quem está falando, já que enfrentou Hashirama diversas vezes pelo lado do Madara. Ela até pergunta ao Minato do porquê gostar tanto dela e ele responde que gosta de pessoas fortes e Kushina é mais forte do que ele. Por isso, ele a amava e não suportaria a perder. Assim, Kushina entende de fato as palavras de Mito e usa o seu jutsu de correntes para conter a Kurama dentro de si. Mesmo assim, ela ainda é capaz de libertar seu poder em uma quantidade superior a de antes e transformar a Kushina no segundo estágio do modo besta com cauda, ferindo gravemente o Minato. Ela até implora para ele fugir, mas mesmo com o peito atravessado, ele promete não a deixar nunca. E dentro do local de selamento da Kurama, ele fez um cabo de guerra entre sua técnica e a biju-dama da raposa. Após isso, ele acorda em uma cama de hospital bem ao lado do Jiraiya. E provavelmente foi a Tsunada que acabou salvando tanto a sua vida quanto a da Kushina. Uma cena que lembra muito a da Sakura visitando o Sasuke depois do exame Shunin. Vale a pena ressaltar a enorme resistência do Minato, já que o Naruto criança, ao libertar quatro caudas, foi capaz de ferir mortalmente o Jiraiya. Isso porque o Naruto tinha apenas metade do poder da raposa, já o Minato passou pelo mesmo, porém com o poder total dentre as quatro caudas. Fora que o Jiraiya conseguiu manipular o selo deixado no Naruto pelo Minato, então a situação foi basicamente a mesma para ambos, mas o aluno se saiu muito melhor do que o Sensei. Kushina reparou que a técnica do Minato se parecia muito com o poder da Kurama, e ele explicou que criou a técnica observando o ataque de todos os Jinchuriks no início do One Shot. Isso também explica uma fala do Killer Bee para o Naruto, dizendo que o Rasengan se parecia muito com uma Biju Dama, e também que foi um presente deixado pelo Minato ao seu filho. Mas claro que não passa de uma infeliz coincidência, já que o plano dos dois nunca foi passar a Kurama para o Naruto, mas isso foi necessário. Kushina repreende o Minato pelo nome absurdo que ele deu a essa técnica, e como o poder foi criado para protegê-la, ela é quem nomearia a técnica. Ela então apresenta ao Minato o mesmo local que Mito a levou quando ainda era criança, e deu o nome da técnica de Rasengan, que significava esfera em espiral, símbolo do clã da Kushina e também do Naruto, finalizando assim a história. Foi um processo muito lindo de se ver para essa técnica, já que mostra que sempre esteve ligada ao Naruto e também a sua família. Se pararmos para ver, essa técnica gira em torno de todos que são especiais para ele. Jiraiya que foi sensei do Minato e do próprio Naruto, auxiliando o quarto Hokage a criar a técnica. E é muito interessante como essa técnica foi passada de geração em geração, não só dentro da família do Naruto, mas sim para seus amigos. Como por exemplo, Kuno Hamaru, que é amigo do Naruto, meio que seu aprendiz e candidato a oitavo Hokage. E por fim, Boruto, filho de Naruto e neto de Minato, que no anime chegou até mesmo a conhecer o Jiraiya quando voltou no tempo. Um detalhe muito interessante, que vale a pena ressaltar, é que a gente não viu o Minato utilizando os mesmos balões de água que o Naruto utilizou para aperfeiçoar o Rasengan. Claro que foi um treinamento desenvolvido pelo Jiraiya, mas fica a dúvida se ele mesmo usou para conseguir utilizar também. Se o Minato também precisou para criar a técnica, ou se foi algo específico para o Naruto, que tinha dificuldade em manipular o próprio chakra. Vale ressaltar também como a Kurama reconhecia o Minato como um igual ao Hashirama, e levando em consideração que a mesma disse que o Naruto havia superado o Minato, pode se dizer com toda certeza que o Hashirama também foi ultrapassado. Mas isso não é surpresa para ninguém. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante desse one shot, queria que tivesse mais, infelizmente é one shot, então a gente só vai ter esse capítulo. Mas quem sabe o Kishimoto não dê a louca e resolva continuar com esse mangá. Eu ficaria bem animado. E vocês? Comenta aí. Mais uma vez, para finalizar, se você é inscrito, já amassa o dedo no gostei, se você não é, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe para vocês hoje. Um beijo e tchau.